Uma, duas, três, nove medalhas no pescoço. E tudo isso não chega nem a um quarto do que Miriam Harumi Koga já ganhou em competições. 42 prêmios no total. A especialidade da estudante? O conhecimento. Principalmente nas áreas de exatas e ciências. A mais importante de todas, a primeira Olimpíada Brasileira que eu participei foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Que é justamente essa que me deu a oportunidade de estar indo agora para o Chile. Com ela eu sinto que eu comecei a minha carreira de Olimpíadas e é com ela que eu estou fechando também esse terceiro ano do ensino médio. Nesta Olimpíada, Miriam, que participa dessas competições desde os nove anos, concorreu com outros 80 mil estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país. E a vitória deu a ela a oportunidade de ir ainda mais longe. A aluna do terceiro ano do ensino médio de um colégio privado de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou por mais três etapas de provas e testes, até ficar em um grupo de dez estudantes que vão representar o Brasil em competições internacionais de conhecimento. Miriam estará na equipe que vai à Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica em Antofagasta, no Chile. Para estar entre os melhores do Brasil, Miriam encarou uma rotina de até nove horas de estudos por dia. Eu peguei alguns livros de astrofísica, astronomia e sozinha eu estudei cinco apostilas desse tamanho durante esse processo de preparação. Quando eu me sentia cansada, eu fazia outras coisas e quando eu tinha vontade eu ficava nove horas estudando direto. Todo o conhecimento e a dedicação da Miriam aos estudos a tornou popular aqui na escola. E sempre que ela desce aqui para o pátio, encontra colegas como estes aqui, que querem bater papo, conversar, para saber detalhes, por exemplo, de qual e como será o próximo desafio da estudante. Normalmente quando a gente conversa com ela sobre isso, a gente pergunta como foi o processo da prova dela, como que ela se preparou e os professores que ajudaram ela e como que ela está se sentindo para ir sozinha para o Chile. Para a Margarete Toba, coordenadora pedagógica da escola onde Miriam estuda, a popstar do conhecimento também se tornou um exemplo para os outros alunos. Ela sempre foi ponta, sempre. Melhor da turma, sempre foi boa aluna, excelente e sempre participou das atividades até sociais da escola. É um modelo, ela teve outros como modelo e eu acho que ela consegue seguir isso aí também. E na opinião do coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Espacial Brasileira, o estudo da astronomia é importante porque além de ser um tema fascinante, também estimula e influencia o aprendizado dos estudantes em várias áreas da ciência. A IB tem uma preocupação muito grande com a formação dos jovens e também com a capacitação de recursos humanos e acredita que a astronomia é um excelente veículo para você atrair o jovem para a área da ciência.